A origem dele é incerta. Uma das histórias conta que a receita foi criada ainda no século 18, quando as cozinheiras das fazendas utilizavam em suas receitas de pães a farinha de mandioca, mais tarde conhecida como polvilho. E para não perder os queijos que sobravam e endureciam, os aproveitavam na massa. Já outra história afirma que a receita surgiu no período da escravidão a partir da junção dos ovos, do leite, herança dos portugueses, com a mandioca, até então considerada o pão dos índios nativos. Nessa mistura também ia o queijo, normalmente intenso e encarregado de dar sabor à massa. Você já percebeu de quem estamos falando, o famoso pão de queijo, essa iguaria tão mineira, vem conquistando cada vez mais o Brasil e o mundo. A receita varia um pouco, mas ele é inconfundível. O cheiro, o sabor, o gostinho de Minas. Nós, mineiros, estamos acostumados com a onipresença dele e quando chega a visita, a gente não tem dúvidas de quem deve ser nosso anfitrião. O podcast de Minas eu conheço, lá em Bossa a gente tem muito mineiro lá e a gente tem o que vem congelado, mas é muito bom e já tem pessoas que fazem lá. Então, é uma referência muito boa de Minas. Quero fazer uma via sacra dos pães de queijo de Minas para eu ter propriedade para falar, amiga. Esse é um dos objetivos da viagem. O que muita gente não sabe é que a presença do pão de queijo também é forte além das fronteiras do Estado. Por ser um produto congelado, ele tem melhor trânsito do que outras iguarias frescas, como o queijo mineiro, por exemplo. Em 2020, o setor alimentício do qual o pão de queijo faz parte viu as exportações crescerem 20%. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos, foram 196,3 milhões de dólares em exportação em 2020. Não existem dados específicos sobre o pão de queijo, mas sua maior fabricante de Minas exporta cerca de 120 toneladas do produto por mês. São mais de 300 mil pacotinhos da nossa iguaria embarcando para o exterior. Nosso pão de queijo é exportado para Estados Unidos, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Guatemala, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Canadá, Portugal, Inglaterra, China, Japão, Emirados Árabes, Angola, entre outros países. Moro nos Estados Unidos há 16 anos. Eu amo pão de queijo. Comecei a fazer pão de queijo num café em Lexington, Kentucky, que eu trabalhava. Eu apresentei a ideia para a minha chefe e ela amou. Eu continuo fazendo pão de queijo em casa para os meus amigos e meus filhos que amam. E não só por exportações, nossa receita viaja. Helder mora em Nova Iorque há 27 anos. O mineiro começou a fazer pão de queijo para os amigos. O sucesso foi tanto que hoje ele tem uma marca, a Crazy Pão de Queijo. No meu caso, que sou mineiro, a gente tem o queijo de Minas, que a gente compra o queijo curado, aquela coisa toda, o queijo canastra, o que seja, o queijo. Daí. Só que eu tive que misturar queijos aqui para conseguir fazer o sabor do pão de queijo real. Os produtos brasileiros exportados também atendem o chamado mercado da saudade. Existe uma grande demanda de brasileiros no exterior que querem encontrar produtos das suas regiões de origem. Guilherme está em Toronto, no Canadá, mas dá um jeito de garantir o pão de queijo de cada dia. Eu sempre gostei muito de pão de queijo. Uma das primeiras coisas que eu vim procurar quando eu cheguei aqui foi o pão de queijo. E aqui tem vários mercados brasileiros, vários mercados portugueses também, que vendem. Então, não foi uma coisa muito difícil de encontrar, principalmente em Toronto, que é uma cidade grande. Então, sempre, toda semana eu compro um pacote de pão de queijo para trazer aqui para casa. E, inclusive, a minha namorada é portuguesa e eu mostrei para ela já o pão de queijo e ela gosta muito. Então, o pão de queijo está sempre presente aí no meu dia a dia, no meu cotidiano. Estão no café da manhã, às vezes no café da tarde. Eu tenho que comer um pão de queijo. E não dá para esquecer a circulação dentro do Brasil. São toneladas de pão de queijo vendidas no país, fora das fronteiras do estado. Regina tem na fabricação do pão de queijo a fonte de renda. Entre os ingredientes, o queijo canastra curado, que garante o sabor original. O filho mora em Curitiba e abriu o mercado para o pão de queijo da mãe. Ó, meu filho, uma vez que ele esteve aqui em Belo Horizonte, ele levou a massa, sabe? Foi de avião, levou a massa e lá ele assou numa reunião que eles tiveram lá. Ah, mas eles enlouqueceram com o pão de queijo. Aí você, ah, quando a sua mãe vier aqui, pede ela para trazer que a gente vai comprar. Aí, aconteceu de eu ir para lá, ficar lá uma semana. Posso trazer tudo que você vai fazer, que você vai vender tudo. Falei, então tá, levei tudo. Levei tudo e se tivesse mais, tinha feito mais. Porque só não fiz mais, porque eu não encontrei lá os ingredientes que tem aqui, né? Que é queijo. Então, eu fiz e vendi mesmo tudo. Neste sentido, o pão de queijo cumpre o que talvez seja seu papel mais importante nas missões fora de Minas. O de ser referência afetiva para os mineiros que estão longe de casa. O pão de queijo é uma comida que traz uma memória para a gente do local, né? Se a gente está fora do Brasil, ele vai trazer essa memória do país, vai trazer a lembrança de um momento de confraternização da família, né? De afetividade, de acolhimento também. Então, isso é o que a gente busca muitas vezes, né? É no cheiro, no paladar, né? Que a gente vai trazer, a gente vai recolher isso como uma forma de se aconchegar um pouquinho mais, de ter essa memória desse afeto.